E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, na última aula a gente utilizou, a gente trabalhou com listas ordenadas e listas não ordenadas, certo? Nessa aula a gente vai trabalhar com listas de definição e listas aninhadas. O que seria uma lista de definição? Uma lista de definição é composta por um par, sendo um termo e um descritivo, certo? Já numa lista aninhada, seria uma lista comum, como aquela que a gente fez, ordenada ou não ordenada, mas contém uma sub-lista dentro dessa lista principal, certo? Vamos começar aqui, voltando para o código. Só vou renomear aqui o nosso arquivo anterior, que eu deixei como lista ordenada, tá? Eu vou colocar aqui, rename, como lista ordenada, traço, não, traço, ordenada. Só para deixar organizado, tá? O título dela. Bom, agora a gente vai criar o nosso documento aqui, o nosso arquivo para listas de definição e lista aninhada, certo? Eu vou colocar aqui 02, traço, lista, definição, traço, vou colocar lista aninhada, não, é lista aninhada. Lista aninhada.HTML. Ok, temos aqui o nosso arquivo HTML, gerar aquele código padrão, né? Toque e tab, aqui te muda para ptbr, vamos pôr um título, ops, lista de definição e lista aninhada.HTML. Ok, aqui a gente vai criar um parágrafo, um novo parágrafo e vamos fazer um pequeno descritivo, tá? Como a gente fez nas aulas anteriores. Então, vou colocar aqui, listas de definições são declaradas utilizando pares de elementos, pares de elementos para o termo e para a descrição do mesmo. Ok, vamos fazer uma quebra de linha aqui embaixo, tá? br barra, ok. E aqui, vou colocar um comentário, lista de definição. A tag que a gente utiliza para criar essa lista de definições seria a tag dl. Dentro dessa tag, a gente tem que ter os pares do termo e o descritivo, certo? Para o termo, a gente utiliza o elemento dt, ou seja, a tag dt. Aqui, eu vou colocar como strong, só para a gente visualizar. E vou definir o strong mesmo, vamos definir esse elemento, strong. Esse nome, né? Esse termo. Tá. Aqui embaixo, eu vou colocar a tag dd, que ela vai me dar um descritivo, certo? Então, eu tenho um descritivo referente a esse termo, tá? Aqui embaixo, a gente vai escrever o seguinte. O elemento strong é utilizado para enfatizar o contexto de grande importância. Pontinho final. Aqui embaixo, eu vou colocar um outro elemento, tá? Ou melhor, um outro termo. Esse termo dt, para evidenciar o termo, certo? Eu vou colocar o em. E aqui embaixo, eu vou fazer novamente o dd para o descritivo. A tag, vou colocar entre aspas, em, enfatiza uma palavra ou expressão estrangeira. Como a gente já viu isso nas aulas anteriores, certo? Ok. Aqui eu finalizei a minha lista de definição. Eu vou fazer somente duas definições, tá bom? Olha a diferença, que aqui eu tenho o strong também, a tag strong. E aqui eu deixei sem nada. Só para a gente verificar isso no resultado final. Tá. Agora a gente vai para as listas com sublistas. Ou seja, uma lista aninhada. Vou só colocar um hr aqui. hr, uma linha horizontal, né? E aqui eu vou criar um novo parágrafo. Nesse parágrafo, eu vou definir o que a gente vai fazer, tá bom? Só por convenção. Então, é possível criar listas com sublistas, utilizando o elemento, vou colocar um i aqui, o l. Ou, ol, por exemplo. Se eu quero uma lista não ordenada ou uma lista ordenada, é possível também, tá? Certo. Aqui embaixo eu vou criar um comentário. E aqui eu vou definir lista aninhada. Ok. Aqui eu vou definir uma lista não ordenada, tá bom? É igualmente o que a gente fez na aula anterior, tá? Eu vou colocar aqui um item nessa lista. Acesse o canal no YouTube. Meu nome, né? Esse canal aqui que você está assistindo. Aqui embaixo eu vou colocar mais um item. Se inscreva no canal. Aqui eu vou colocar novamente mais um item. Assista ao curso HTML e CSS. E aqui vem a mágica, tá? Aqui a gente vai criar uma nova lista. Normalmente, sabe? Eu vou colocar aqui uma OL. Ou seja, uma lista ordenada. Veja que a gente está em uma lista não ordenada, a princípio. E agora eu estou moldando uma lista ordenada, certo? Aqui eu vou inserir mais um item, que é o seguinte. Curta. Comente. E compartilhe. Isso aqui vai estar estruturadinho, certo? Como é uma lista ordenada, vai estar no passo 1, 2 e 3, certo? Ok. Aqui a lista está fechada. Aqui embaixo, só por brinks, eu vou colocar um... O revoar. E está feita a nossa lista. Eu já fiz direto, né? Eu não pausei nada. Porque a gente já fez algo semelhante, certo? Então, é bem... É bem tranquilo. Certo. Vamos verificar se está funcional. Vamos lá na nossa pasta, no nosso repositório local, tá? Vou abrir. Ele abriu aqui na outra janela. Vou puxar para cá. Olha só como que ficou. A gente tem o nosso primeiro parágrafo. Em seguida, aqui, a gente pulou uma linha, certo? E aqui, nós temos a nossa lista de definição. Aqui, a gente quis definir o que significa o Strong e o que significa em. Então, ele traz aqui, na hora de definir, ou seja, na hora da definição, ele traz esse recuo, tá? E o negrito aqui é por causa do nosso elemento Strong que está aqui, tá bom? Então, ele vem padrão sem o negrito. Embaixo, a gente criou a nossa lista com sublista. Veja que a gente tem primeiro uma lista não ordenada. E, em seguida, a gente criou uma lista ordenada. Tudo em ordem, como a gente fez. E é isso. Agora, a gente vai adicionar isso tudo na nossa árvore aqui do repositório. Vamos fazer isso já, para não esquecer. Git add ponto. Ele já adiciona tudinho. Agora, vamos fazer um commit. Git commit transo m. Lista de definição. E lista, ops, lista aminhada. Pontinho para ficar elegante. Ok, tudo certo. Aqui, agora, a gente vai fazer um push. Git push. Prontinho, está aí. Em resumo, o que a gente viu hoje aqui, bem rapidamente, foram as listas de definições. Onde você tem um termo e um descritivo desse termo, certo? Que você quer definir. E, em seguida, a gente criou uma lista aninhada. Que é uma lista dentro de outra lista. Ou seja, uma sublista. E enviamos tudo para o nosso GitHub. Só vamos conferir se está adequado, tá bom? Então, vamos abrir aqui. Já vou colar esse termo aqui. Listas. Lista de definição. Lista aninhada. E está aqui, olha. Todo o nosso código que a gente fez. Bonitinho. Fechou, pessoal? Muito obrigado e fui! E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha.